Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela, 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 ela O que é isso? A Cicante do amor, a danada representa Eu não vinha sem vergonha, pra transar ficar melhor Ela fode fumando maconha, fode na onda Ela fode na onda, fumando maconha, ela fode na onda Pra transar ficar melhor, ela fode fumando maconha, fode na onda E se eu diga, é o melhor que tá tendo Por agora Sei muito bem dessa mina, a peça nois a conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nois a conhece Ela fode, 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 fode A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL